Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Villas e hoje eu vou contar pra vocês um caso criminal. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Todas as terças e sextas-feiras temos vídeos aqui no canal por volta das 22, 23 horas. Então se você chegar nesse horário, provavelmente você vai pegar um vídeo inédito. Desculpas caso tenha algum barulho de fundo, é porque eu tô tendo que gravar esse vídeo de dia, não vou conseguir gravar ele à noite e de dia vocês sabem, tem barulho de carro, moto, construção, ainda mais que eu moro no centro da cidade, é meio difícil conseguir um tempo durante o dia sem barulho. O caso de hoje é um caso digno de roteiro de filme e de filme daqueles assim, que ganham o Oscar. Eu acho que vocês já devem ter visto, até porque a Netflix tá fazendo bastante propaganda do documentário deles de Quem Matou Maria Marta. Então assim, eu assisti o documentário, eu fiz um resumo pra vocês, o documentário ele tem cinco capítulos, tá bom? Tá lá na Netflix, quem quiser pode ir assistir. E eu tentei resumir esses cinco capítulos em duas partes. Quem Matou Maria Marta Garcia Belsunce. O crime aconteceu na Argentina, no condomínio Carmel, que fica localizado na cidade de Pilar, a 50 quilômetros de Buenos Aires. Essa história começa em 27 de outubro de 2002. Neste exato dia, um domingo pra ser mais exato, Maria Marta vai a um almoço na casa de sua irmã Irene e seu cunhado, que moram no mesmo condomínio que ela, no condomínio Carmel. Inclusive, a casa de Irene ficava a poucas quadras da casa de Maria Marta. Só pra contextualizar e vocês entenderem um pouco melhor, o condomínio Carmel é um condomínio de alto padrão, meio que um country clube, então é um condomínio relativamente grande, com bastante área verde. Porém, um condomínio muito seguro. Ele era tido como uma fortaleza para os ricos e famosos. Maria Marta Garcia Belsunce era casada com Carlos Carascoza. Ela tinha uma vida bastante particular. Eles não tinham filhos, então Maria Marta tinha sua rotina e Carlos tinha dele. Cada um respeitava o espaço um do outro. Nesse contexto, logo após o almoço, Carlos fica com seu cunhado assistindo uma partida de futebol, que era de dois grandes times, do Boca vs o River, enquanto Maria Marta havia marcado no mesmo horário do jogo, às quatro da tarde, pra ser mais exato, uma partida de tênis. Então ela vai pra essa partida de tênis, mas chegando lá, começa a chover de repente. Então Maria Marta pega sua bicicleta e vai para sua casa tomar um banho e aguardar a massagem que ela havia marcado, às 19h, com sua massagista chamada Micheline, que costumava atender Maria Marta em sua residência. Chegando em sua casa, ela sobe as escadas em sentido ao banheiro e, dali em diante, toda a confusão começa. O marido de Maria Marta assistiu o jogo com o cunhado até o fim, que acabou exatamente às 18h07min, e emendou com o jogo seguinte até o primeiro gol de um dos times, que foi por volta das 18h47min. Nesse momento, ele diz que não vai continuar assistindo o jogo e que vai embora pra sua casa. Carlos Carascosa, então, vai pra sua casa. E chegando lá, ele vê um dos vigias em sua porta. Ele pergunta, o que está acontecendo? Então o guarda diz que a massagista chegou no Carmel e estava aguardando há algum tempo a autorização para a entrada, mas que eles estavam interfonando, interfonando para a casa do casal e ninguém atendia. Carlos fez a liberação da massagista e entra em sua casa, chamando pela Maria Marta. Ela não responde, então ele sobe as escadas e percebe que tem muito vapor próximo à porta do banheiro do quarto. Ele, então, pensa que a esposa está tomando banho. Ele, então, entra no banheiro e percebe que sua mulher está caída na banheira e tem muito sangue em sua volta. Ele também percebe um pouco de sangue na pia do banheiro. Ele, então, imagina que ela pode ter sofrido um acidente doméstico e ter caído na banheira. Então ele retira ela da banheira e puxa ela pra fora do banheiro. Neste momento, a massagista Micheline sobe e ele relata a ela que encontrou Maria Marta daquele jeito. Ela diz a ele, então, para ligar para o Batori, que era o cunhado dele, marido de Irene. Ele liga para ele e, em pouco tempo, Batori e Irene chegam à casa de Maria Marta. Eles sobem até o quarto para tentar ajudar. O Batori começa a fazer uma respiração boca a boca na Maria Marta. Eles tentam fazer alguns movimentos para tentar ajudar a Maria Marta, mas sem sucesso. Foi dito que, até este momento, ela ainda tinha pulsação. A Micheline, então, diz a eles que eles precisam chamar um médico urgentemente. Então, Irene sai da casa, avisa os guardas do Carmel que precisam de um médico e ela começa a procurar pelo condomínio algum médico. Ela encontra apenas um estudante de medicina, que morava também no Carmel, e ele se dispõe a ajudar ela. Então, ele vai até a casa e eles dão início aos primeiros socorros e cuidados. O Carlos, marido de Maria Marta, pega o telefone e liga para o plano de saúde, às 19h09. Quando ele é atendido pelo plano de saúde, ele começa a dar as descrições e a atendente faz muitas perguntas. Não conseguia encontrar o endereço, entre outros problemas no atendimento. E a gente percebe aí a ineficiência daquele serviço. Afinal, você está com uma pessoa morrendo, precisando de atendimento médico imediato. E toda essa enrolação, toda essa burocracia, torna o atendimento mais lento e ineficiente. O Carlos até precisou desligar durante o atendimento, pois o estudante de medicina com a massagista e os outros familiares estavam tentando fazer algumas manobras de salvamento em Maria Marta. Carlos volta a telefonar para o plano de saúde para dar mais detalhes sobre o endereço, pois parece que a ambulância ainda estava tendo dificuldades em encontrar o local. Ele desliga o telefone novamente e a primeira ambulância chega. O médico da ambulância dá sequência aos primeiros socorros, que já estavam sendo aplicados pelo estudante de medicina. E, além disso, ele usou um desfibrilador e adrenalina, mas não foi eficaz e ele percebeu que Maria Marta havia ido a óbito. Então chegou a segunda ambulância, que havia sido acionada pelo condomínio Carmel. E o médico desta ambulância pergunta ao médico da primeira ambulância se havia algo que poderia ser feito, mas ele é informado que não, que a paciente havia falecido. O primeiro médico diz que realmente foi um acidente doméstico, que ela perdeu muito sangue e foi a óbito. Ele, inclusive, percebe que na cabeça de Maria Marta havia um orifício e que este orifício provavelmente foi feito na batida e ele levaria o corpo na ambulância. O segundo médico, ao analisar, percebe que naquele orifício ele consegue colocar o dedo e o dedo dele entra até a primeira falange do dedo indicador. Pessoal, a falange, para quem não sabe, é esse cortinho que a gente tem no dedo. Então entrou até esse primeiro cortinho do dedo, o dedo do médico, na cabeça da Maria Marta. Então a gente percebe aí que não era um ferimento muito pequeno, era um ferimento um pouco mais invasivo. O médico achou aquilo muito estranho. Então ele diz que não, que o primeiro médico não deve levar o corpo na ambulância e que isso era um trabalho para a perícia, que eles deveriam ligar para a perícia e deixar eles fazerem o seu trabalho, que provavelmente aquele corpo precisaria passar por uma autópsia. Carlos, marido de Maria Marta, estava calmo e disse aos médicos que não, que não havia necessidade, que eles poderiam ir embora e que ele cuidaria disso tudo depois. Os médicos disseram então que iriam, mas que sem o corpo passar pela perícia e autópsia, eles não assinariam o atestado de óbito. Foi dito que antes dos médicos saírem, eles disseram para a família que limpassem todo aquele sangue antes de chamarem os pais dela, pois não seria uma cena agradável de uma mãe ver. Então os médicos saem e eles começam a limpar. E quando eles movem a cabeça de Maria Marta, o irmão dela, John, encontra um pedaço de aço achatado, que ele apelidou de coisinho. Perguntou para as pessoas que estavam ali se sabiam o que era aquilo ou de onde poderia ser, mas ninguém sabia. Ele pensou que fosse uma peça da estante de livros que havia caído. Ele então pega um pedaço de papel higiênico, pega esse coisinho com papel higiênico e joga o coisinho no vaso sanitário e dá a descarga. Eles deixam a cena do crime totalmente limpa. A irmã de Maria Marta veste sua irmã, colocam ela na cama e eles decidem fazer um velório e os familiares começam a se despedir. Conforme foi chegando mais familiares e amigos de Maria Marta, eles perceberam que ela estava muito bem penteada e com maquiagem. A estranheza foi que Maria Marta não costumava usar maquiagem. Eles perguntaram quem havia maquiado ela, mas ninguém soube dizer. E isso depois acabou ficando irrelevante. Mas acredita-se que pode ter sido contratado alguém para arrumar o corpo de Maria Marta até mesmo antes dos paramédicos chegar. E vocês vão entender mais tarde o porquê. Após todos se despedirem para fazer o enterro, era preciso do atestado de óbito. Então uma família com o sobrenome Taylor, que era uma família próxima da família de Maria Marta, se dispõe a ajudar. Então eles vão até a funerária da cidade de Pilar, mas eles não conseguem, pois a funerária diz que só emite o atestado após uma autópsia. Eles então vão à capital, Buenos Aires, e encontram uma funerária que aceite fazer o serviço. A funerária nem viu o corpo e emitiu o atestado, a partir do que eles relataram ali mesmo naquele momento. No atestado de óbito então, foi dito que a causa da morte era uma parada cardíaca, e que Maria Marta havia morrido em um apartamento na Ricoleta, ou seja, um atestado de óbito falso. Levaram algumas pessoas para fazer os preparativos para o serviço funerário, para que no dia seguinte ela fosse enterrada bem cedo, e sem muitas perguntas. Ainda naquela noite, o irmão de Maria Marta, o John, ele liga para o Horácio, também irmão deles, e pergunta, se o Horácio não achou estranho, aquele coisinho de metal. O Horácio então disse, não, para ser sincero eu não achei, mas se você achou, você quer que eu converse com alguém? O John disse, eu não sei, eu achei muito estranho, você não achou estranho também, o fato dela ter caído no banheiro, usando tênis? O Horácio disse que não, mas mesmo assim resolveu ligar para um conhecido da família, que era o promotor da Câmara Federal, e disse que aconteceu um acidente com Maria Marta, um acidente doméstico, e pede para ele mandar alguém para dar uma olhada na cena. Disse que não era nada sério, mas que eles só queriam tirar mesmo a desconfiança. Então o promotor designa Diego Molina Piccoli, para ir até o local, e quando Molina chega pela manhã no local, já estava lá o Horácio, e também o promotor da Câmara Federal, Romero Victorica. Molina faz algumas perguntas, dá uma olhada no corpo de Maria Marta, e diz que a princípio não parece haver nada de errado. Ele pergunta onde Maria Marta vai ser enterrada, e eles dizem que ela será enterrada no cemitério da Recoleta. Ele avisa então, que pode ser que no futuro, seja preciso fazer uma exumação do corpo, para a autópsia, mas ele deixou claro que seria um talvez, bem talvez, que provavelmente não seria preciso. Então Maria Marta acabou sendo enterrada, e todos pensaram que ali acabaria tudo, mas essa história estava longe de terminar, e o mistério de quem matou Maria Marta, estava apenas no começo. Vamos voltar um pouco no tempo, para entender o que pode ter acontecido. A família da Maria Marta, era uma família muito rica, e muito famosa no ramo do direito. Horácio Belsunce, era casado com Maria Luz, e deste casamento, nasceu Horácio Filho, Maria Laura, e a mais nova, Maria Marta. Quando as crianças eram pequenas, eles tinham um pediatra, que ficava na casa, para ajudar com os cuidados das crianças. Este pediatra, se chamava Dino, e ele era bem mais novo que Maria Luz, mãe de Maria Marta. Porém, eles acabaram tendo um caso, e ela acabou se separando do pai de Maria Marta, e foi viver com o Dino. Desta relação, nasceram mais dois filhos, John e Irene, que eram meio irmãos de Maria Marta. Esse fato, acabou sujando um pouco, a imagem da família Belsunce. Horácio Filho, acabou cursando direito, e seguindo os passos de seu pai, talvez por pressão do sobrenome. No entanto, ele percebe que não gosta muito do direito, e prefere seguir carreira no ramo de comunicação. Ele, então, começa a trabalhar em um programa de rádio e TV, e chama sua irmã Maria Marta, para trabalhar com ele, em 1994. Maria Marta era socióloga, e ela aceita ser apresentada, por seu irmão, nos veículos de mídia. Claro que o sobrenome, também ajudou bastante, afinal, já era uma família conhecida. No entanto, Maria Marta, começa a se dedicar mais, com suas ONGs, e começa a levar alimentos, às pessoas mais desfavorecidas, ajudar dependentes químicos, e coisas do tipo. Maria Marta, deu início a um projeto ainda maior, chamado Miss Children, uma organização internacional, que busca encontrar crianças desaparecidas. Nessa época, havia muitas queixas de roubo de crianças. Provavelmente, havia uma quadrilha grande, neste segmento na Argentina. Maria Marta, era muito ativa em seus projetos, tanto nas ONGs, fundadas por ela, e suas amigas, quanto na Miss and Children. Ela aparecia na TV, ela ajudava nas buscas, ela se envolvia de verdade, nos projetos, não apenas com patrocínio. Embora Maria Marta, não tivesse medo, fica evidente, que ela estava lidando, com pessoas perigosas, e toda aquela exposição, deixava o Carlos, marido de Maria Marta, preocupado. Ele dizia que aquele, não era trabalho, para uma mulher fazer. Ela era casada com o Carlos, há mais de 30 anos, e eles não tinham filhos, como eu disse anteriormente. Talvez por isso, Maria Marta, se dedicasse tanto às ONGs. Maria Marta e Carlos, se davam muito bem. Então, mesmo que Carlos, tivesse a opinião dele, contrária às delas, sobre as coisas, ele respeitava, tudo que ela queria fazer. Em um certo dia, trabalhando com o irmão dela, ela comentou, que estava chateada, pois roubaram o seu cachorro. O irmão dela, perguntou se ela havia procurado, e ela respondeu, que sim. Que inclusive, o ladrão entrou em contato, pedindo um resgate, pelo bichinho. E ela sabia, quem havia roubado. Maria Marta, acreditava que esse ladrão, também morava no Carmel, e se chamava, Nicolás Pacello. Ele também era rico, tinha muito dinheiro, para gastar. Mas não se sabe ao certo, o porquê, ele sempre estava roubando. Havia relatos, de vários furtos, onde sabiam, que o autor, era o Nicolás Pacello. Ele era um problema, dentro do condomínio Carmel. E a Maria Marta, queria tirá-lo, de vez de lá. Eles foram vistos, discutindo, várias vezes. E Maria Marta, estava certa, de que ele, era o sequestrador, de seu cachorro. Ela resolveu, não pagar esse resgate. Porque se pagasse, seria uma chantagem, sem fim. Guardem bem esse personagem, Nicolás Pacello. Porque ele vai ser, muito importante depois. Agora que já conhecemos, um pouco do núcleo, em que Maria Marta vivia, vamos voltar, para o enterro dela. Após o enterro, Molina começou, suas investigações. Ele então, leu o relatório, do que havia acontecido. E percebeu, que nada fazia sentido. Ele não entendeu, as duas ambulâncias, os dois médicos, junto com o estudante, de medicina. E nem porque, nenhum desses médicos, emitiu o atestado, de óbito. O atestado, havia se demitido, na capital. Enfim, nada fazia sentido. Então, ele pediu, o atestado de óbito, para Horácio. Afim de tentar fazer, com que as coisas, se encaixassem melhor. Horácio então, foi até a casa de Carlos, marido de Maria Marta, agora viúvo. E pediu, o atestado de óbito. Esse atestado, foi levado até Molina. Diz que até o momento, o atestado, estava lacrado. E quando Molina, abriu o atestado, ele percebeu, que o atestado, era falso. Molina então, ligou para os médicos, que atenderam a ocorrência, no dia do suposto, acidente. E o segundo médico, diz ao Molina, que chegou no local, e ela já estava morta. E que ele achou estranho, que havia uma fissura, no crânio de Maria Marta, aonde o dedo, entrou até a primeira falinje. Neste momento, o Molina, lembrou, que o irmão de Maria Marta, havia falado, sobre o coisinho de metal. Ao questionar John, que havia encontrado o coisinho, ele descreveu, esse coisinho, e disse, que havia pegado o coisinho, no chão, com um pedaço de papel, e descartado, no vaso sanitário. Molina, não entendeu, o porquê, de um pegar o tal coisinho, com papel higiênico, e achou, aquela atitude, suspeita. Ele, então, disse, para Horácio, o irmão mais velho, de Maria Marta, que queria, esse coisinho. Horácio, então, disse, que pode ir até a casa, quebrar o banheiro, quebrar as paredes, quebrar tudo, fazer o que for preciso, encontrar esse coisinho. O Horácio, só queria saber, o que tinha acontecido, realmente, com sua irmã. A teoria de Molina, é que esse tal coisinho, seria um projétil, pois a descrição dele, se encaixava perfeitamente, com a descrição, do orifício, que havia na cabeça, de Maria Marta, que o segundo médico, havia relatado a ele. Molina, acha tudo aquilo, mais que suspeito, então, decide entrar em contato, com a família, e pedir a exumação do corpo. Ele entra em contato, com a família, e diz, que provavelmente, Maria Marta, não sofreu um acidente doméstico, e sim, foi assassinada, mas que precisaria, da exumação do corpo, para confirmar, esta teoria. A família, concorda, com a exumação do corpo, e antes de encontrarem, esse tal coisinho, o médico legista, liga para o Molina, e relata, que encontrou, seis entradas de bala, mas só cinco projéteis, então, ela não morreu de uma queda, ela foi assassinada, e provavelmente, a sexta entrada de bala, que não tinha o projétil, é a entrada do tal coisinho, que na verdade, poderia ser um projétil, os tiros, foram tão pertos, um do outro, que o legista, percebeu, que o osso se desfez, e esfarelou, havia se tornado, uma coisa só, inclusive, ele não entendeu, como aquilo havia passado, despercebido, por dois médicos, e um estudante de medicina, mas havia algo, que podia explicar, quando o legista, foi retirar as balas, ele percebeu, que estava muito duro, e não conseguia, retirar as balas, aquela região, estava endurecida, como se tivesse sido, colada, com um super bonder, por exemplo, lembra, que eu havia dito, que as pessoas, estranharam, Maria Marta, estar tão arrumada, em seu velório, às pressas, talvez, ela tivesse sido, arrumada, até mesmo, antes da família encontrar, ou, durante, não sabemos ainda, de qualquer forma, após as retiradas, das balas, elas estavam, muito deterioradas, e não conseguiram, identificar a arma, através delas, então, Molina, deu a ordem, de que encontrasse, o coisinho, a qualquer custo, quando finalmente, encontraram, o coisinho, ele foi limpo, periciado, e descobriram, que ele era um projétil, de uma arma, calibre 32, e este projétil, havia ricocheteado, e por isso, foi encontrado no chão, foi percebido, que as balas, no crânio de Maria Marta, tinham características, de balas velhas, de uma arma velha, e por isso, estariam tão deformadas, bom, agora, com tudo mais claro, era evidente, que aquilo se tratava, de um assassinato, e todos eram suspeitos, agora, a pergunta que fica, é, quem matou Maria Marta? Não perca a parte 2, desse vídeo, que sairá amanhã, às 22 horas, agora, é claro, que, você pode estar assistindo, num momento, que já saiu a segunda parte, e caso ela já tenha saído, vai ter um card, aqui em cima, da segunda parte do vídeo, e ela vai estar também, no box de informação, enquanto você espera, sair a segunda parte do vídeo, eu vou deixar aqui, um card, com uma playlist, com vários outros casos criminais, para você maratonar, a gente já tem bastante, caso criminal, aqui no canal, bom, eu espero que você tenha gostado, desse vídeo, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo.